Boa noite, galera. Estamos aqui de volta com a Música 17. Hoje eu estou com a presença da Ray, minha querida, importada da Califórnia. E aí, Ray? Beleza? Beleza? Vamos lá? Uma honra daqui, viu? Você apresenta a música, então? Muito feliz, não. Você. Então tá, galera. For Non Blondes, What's Going On? Vamos lá. Tá bom. E aí, Ray? And so I cry sometimes when I'm lying in bed Just to get it all up what's in my head And I'm feeling a little peculiar And so I wake in the morning and I step outside And I take a deep breath and I get real high And I squint for the top of my lungs What's going on? And I say, hey, 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 yeah I say, hey, what's going on? And I say, hey, 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 yeah I say, hey, hey, what's going on? E eu tento, oh meu Deus, eu tento Eu tento todo o tempo I'm in this institution And I pray, oh meu Deus, I pray I pray every single day for a revolution And so I cry sometimes while I lie in bed Just to get it all up what's in my head And I'm feeling a little peculiar And so I wake in the morning and I step outside And I take a deep breath and I get real high And I scream on top of my lungs, what's going on? And I say, hey, hey, hey Hey, hey, hey I say, hey, what's going on? And I say, hey, hey, hey I say, hey, what's going on? And I say, hey, hey, hey Step outside, get real high I say, hey, what's going on? And I say, hey, hey, hey Hey, hey, hey I say, hey, what's going on? I've never heard of the song Five years of my life and still Trying to get that great big hill of hope For a destination É isso aí, galera Música 17 gravada Tô feliz É uma missão diária, gente Hoje a Renata me ajudou muito aqui nessa missão E amanhã a gente tá de volta com a música Quem não viu? 18 Estou fazendo propaganda Só porque essa música tá na série e é muito legal Inclusive tá rolando a cena bizarra ali É isso aí, galera Eu recomendo demais que vocês vejam Amanhã começa o meu programa Meu canal novo do YouTube Vocês vão assinar Eu vou falar de séries Eu vou falar de filmes Eu vou falar de Sense8 também Assim que começar a segunda temporada Então é isso, galera Fomos Um abraço Fui Tchau 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 Tchau